Dá-me, amor, a sangue, pra o alto meu. Salmo 234, primeiro. Senhor, quem entrará? Senhor, quem entrará? No santuário pra te louvar, Senhor, quem entrará? No santuário pra te louvar, Quem tem as mãos limpas e o coração puro, Quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, Quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, quem entrará? No santuário pra te louvar, Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, quem entrará? 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 No santuário pra te louvar, Senhor, quem entrará? Senhor, quem entrará? Senhor, quem entrará? Senhor, quem entrará? Eu sei, Deus fogo me lava, Deus fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus. Deus há de levá-los em sua companhia. Que alegria estarmos unidos para honrar o coração de nosso Deus. Amém. Trazendo sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Engenharás, Senhor, o vosso Espírito, que tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, Cristo Cristo, os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gostemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Armin. Senhor, aben. Amém. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Amém. Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para o terra. Era filho do mundo e sua mãe era vencida. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e disse, não chove. Depois se aproximou, tocou o caixão e os que o carregavam, pararam. Então Jesus disse, jovem, eu lhe ordeno, levanta-se. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-o na sua mãe. Todos ficaram com medo e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judéia inteira e por toda a reprondeza. Palavras da salvação. Glória a nós, Senhor! Uma pequena pausa para a meditação e posterior partida. Essa passagem se dá mais ou menos quando na trajetória de Jesus o pensado? É, mas aqui fala, né, que Deus visitou o seu povo. Não, mas aí tu tá falando de uma questão de, né, destaca de Jesus o pensado. É, o momento, se tu não foi, é, é, o evento mais crescido. Porque é uma, 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 uma milagre. Então, muito forte, né? Mostrando que a fé, da mãe, né, de Jaú, né, mostrando que a fé dela em Jesus, Jesus se torna. Então, tem um filme que diz quando ele era inimigo, ele diz que ele foi um passarinho, não sei se é verdade. É, é um filme que conta essa história. Mas, ah, o que é adulto, o livro de gente, acho que foram citados dois, né, dois carros, né, de ressurreição de gente, né? Então, esse é o livro, os dois carros, né? Não é do que a vida, não é? Isso, a pedida, né? Até atender na súbita da mãe. A gente tem que pensar, a gente tem que pensar, a pai, a gente tem que pensar, a pai, a gente tem que acreditar na inscrição. Lógico, a gente tem que fazer por onde para ganharmos a inscrição. Mas, ali, também, a gente pode pensar, nós temos todos os direitos ressuscitados do pecado. A gente está em pecado, e Jesus nos ressuscita quando a gente chega a ter um padre para nos compensar, quando a gente se humilha e pede perdão, entendeu? Então, a gente procura para ele orar. Aí, real, não vem com a ressurreição. Não é só a ressurreição do novo princípio, entendeu? Porque quando a gente sai do pecado, é como se a gente estiver ressuscitando, ressuscitando para mim, para mim e para mim. Então, aí, ele está dizendo isso para nós. Nós cremos na ressurreição, porque ele é a ressurreição. O outro, muitas vezes, a gente vê, muitas vezes, ao nosso redor, mas, às vezes, a gente vê bem a gente que ele informa, mas, chega na segunda-feira, vai com o centro de uma terra como uma alma, não é só poder, não é só poder, não é só poder andar, não é só poder, não é só poder. Então, a encarnação. Ele já acreditou na ressurreição. Jesus é mostrando a ressurreição um vínculo para nós ali. Como ele é só esse recup çık starting, Jesus, por a estar rsssing, no Cristo dos filhos e que vem com o Pano. Ele ressuscitou um corpo para mostrar para nós, que ele é o senhor da prescrição, mas que nós podemos sair dessa bondidão que a gente está, que é a bondidão do pecado. Em relação ao procedimento de outras religiões, acho que a gente se empenha tanto na nossa, a gente não a conhece direito, a toda hora aprendendo uma coisa e tal, então acho que isso aí é motivo de muita reflexão. Inclusive o diálogo inter-religioso prega um respeito muito grande com as outras religiões. Então respeitar é uma coisa, isso aí é uma coisa, lógico, cada um faz a vida, ele tem que ser entende, eu acredito dessa forma, a pessoa tem que ser... Não, eu quero dizer o seguinte, não é porque uma pessoa cativa ou religião, que necessariamente deve ser gerada, eu penso que Deus é o Senhor. Então eu acho que essa questão do julgamento é muito complicada. Agora o que eu estava pensando aqui é o seguinte, é que em geral Jesus não ficava procurando fazer essas coisas não, não sei se eu estou enganado, mas geralmente ele era solicitado, o primeiro milagre das bodas de Caná, a mãe pediu, o outro que estava lá debaixo do cria-lá, o outro que pediu, o outro que suplicou, então quer dizer, a importância do pedido, como a palavra tem força, eu acho que até o pensamento, sabe? Eu acho que até o pensamento. E a medida de exceção de Nossa Senhora, eu acho que é um único que pode pedir para que a gente tenha, seja o quê? Seja uma pessoa melhor, para que a gente não faça, é... Acho que como se diz fazer isso, fazer... Muita coisa errada, ela é doce, né? Ela é mais doce do mundo, não é ela. E é isso que pode nos ensinar, porque quanto ela sofreu, quanto ela sofreu, pois ela não pensou no sofrimento dela, ela pensou na humanidade, na salvação da humanidade, e a gente tem que confiar na intercessão de Nossa Senhora, porque a gente é porquê, bom, a ressurreição desse amor, porque o choro de mamãe... O choro de mamãe pode me conectar. Mas, eu tinha que ir com o outro filho também, sem ser esse. Tem uma outra passagem. Além de Lázaro. Além de Lázaro, e as meninas aí, e um pouco o outro. Mas, nem muito, todos estão pensando assim, uma está completamente, né? O mundo está de cabeça para baixo, né? Porque tem muita gente aqui, né? Não está pensando no meu, não está ligado, não quer fazer maldade, né? Só... E ressuscitou a filha de... Muita coisa para a conversa, né? Não, não, não. Não, 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 não. Mas, eu acho que no texto, ele vai dar um esclarecimento bem bom, né? Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai dar assim... Parece para responder todos os nossos registrados. Não li tudo, não, mas... Até as provimentos não vi ainda, né? É, não, é interessante isso ali, as coisas que eu falo, né? É... Estamos no leitora 2. O falecimento de alguém que amamos é sempre muito doloroso e nos faltam palavras. O falecimento de um filho é certamente uma dor inviominável. No texto que ouvimos, Jesus se convolve com a situação da nuva e pede que ela não chore. Há algo impossível em nosso entendimento. Em seguida, ele devolve a vida ao filho dela. Temos um desfecho inesperado e muito feliz. Jesus realizou os sinais que nos ajudam a compreender questões difíceis da vida. Leitora... Cremos que um dia todos ressuscitaremos em Cristo. Contudo, a fé na ressurreição não tira dor da perda momentânea. Por isso, o discurso religioso pode, no primeiro momento, até causar revolta. Leitora... Alguém é... O discurso religioso... O discurso religioso... O discurso religioso... O discurso religioso, a presença da comunidade, a ajudou. A sociedade afetiva... Soledade, What? O discurso religioso... Soledade afetiva... Emocional e material, que ela deve ter percebido. Que o nosso coração seja como o coração de Jesus, cheio de compaixão e disposto a ajudar da melhor forma possível. Que o nosso coração seja como o coração de Jesus, que o nosso coração seja como o coração de Jesus, cheio de compaixão e disposto a leitura. Que o nosso coração seja como o coração de Jesus. dons e sacrifícios de amor, alegremente que entreguemos a vida que se fez nascer. Catequese do Papa Francisco sobre o mundo da família 17 de junho de 2015. Os nossos entes queridos não desapareceram na escuridão do nada. A esperança nos assegura que eles estão nas mãos boas e fortes de Deus. O amor é mais forte que a morte. Por isso, o caminho consiste em fazer o amor crescer, tornando-o mais sólido. E o amor nos protegerá até o dia em que toda lágrima será enxugada. Quando não haverá mais a morte, nem lamentação, nem dor. Se nos deixamos amparar por essa fé, a experiência do luto pode gerar laços familiares ainda mais fortes. Uma nova abertura à dor das outras famílias. Uma nova fraternidade com as famílias que nascem e renascem na esperança. Leitor a todos. 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 o coração de Jesus peçando nossa graça então vamos pedir cantando na página 217 súplicas ao coração de Cristo eu já ouvi já ouvi também eu acho que é isso coração de Cristo coração de homem coração de Deus o nosso grito coração de Deus são os filhos teus um coração novo para um mundo novo e eu não suplicar coração de Deus eu ainda não saio coração de Deus eu ainda não saio coração de Deus o meu nosso grito coração querido somos os filhos querido somos filhos de Deus coração novo para um mundo novo coração de Deus 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 o coração Amém. 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 Sagrado Coração de Jesus, neste mês, o mês vamos os pelos fiéis falecidos, derá mais a Vossa Paz no Coração de todos aqueles que perderam seus entes queridos, especialmente pelos pais que perderam seus filhos e as mães que perderam seus filhos. que eles possam contar sempre com a ajuda da comunidade, para passar da dor e revolta para a esperança amorosa. Dá-lhe sempre um coração cheio de compaixão, disposto a estar com aqueles que sofrem, disposto a estar com os que sofrem o passamento dos seus. Amém. Leitor Alvaro, Marual, oração para os falecidos. Amém. 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 o livro vai ser no final 214 ou 215 agora eu penso o texto que amanhecendo foi encontrado passo a passo na cara e na coragem? da nossa cidade, fizemos o mês passado já fizemos? é pode ser de novo, vamos gravar é é não sei não o mês passado foi eu estava só eu não dei o texto da mansidão o texto da mansidão o texto da humildade mansidão, não é isso? sim então vamos lá aqui está, por aqui está a sinal da cruz o creio do Pai Nosso da Maria glória é isso mesmo? está só aqui, está só assim então vamos fazer isso, né? pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos de Deus nosso Senhor, nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém creio em Deus Pai todo poderoso criador dos céus e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pontos filados foi crucificado do Pai 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 assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Amém Ave Maria cheia de graça do Senhor e convosco bendita sois vozes entre as mulheres bendita os frutos do vosso ventre e o Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rodai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, Jesus. Vamos subir de coração para ter vós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O cor nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas quebrai-nos do mal. Amém. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deus, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Javier e Santa Margarida Maria orai para a irmã nossa Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santo de Carmo seja o vosso nome venha a nós o vosso bem seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos darei hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Jesus, manso humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, manso humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, manso humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, manso humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, manso humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, manso humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, manso humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Santa Teresa e São Francisco Xavier e Santa Margarida Maria com Croquera do Deus Pai, nos que estás do céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso éino seja aceita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em relação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Jesus, o nosso frio de coração Para ter o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, o nosso frio de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, o nosso frio de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, o nosso frio de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Jesus, mãos e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao Vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Glória ao Pai e ao Filho do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho do Espírito Santo. do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido, e não nos deixeis cair em tentação, mas afligarei do mal, amém. Jesus, mãos e o rio de coração, fazê-lo nosso coração semelhante ao vós. Jesus, mãos e o rio de coração, fazê-lo nosso coração semelhante ao vós. Jesus, mãos e o rio de coração, fazê-lo nosso coração semelhante ao vós. Jesus, mãos e o rio de coração, fazê-lo nosso coração semelhante ao vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Jesus, amém. 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 A mulher não colocou uma presença de 13 dias, porque a gente ficou com 4 meses, para prestar a sominha assinada de brasileiro. Eu estava falando de uma distância em 23 dias. Quem pegou o dinheiro da semana passada, foi o mês passado? Ela não veio, foi o que aconteceu. A mulher não passou a viver agora. Depois o que ele deu. Não, não, não. A pele é a vida agora, mas eu estava lá, não esqueci. Ele vai falar que eu esqueci. Tem provado que o esquecimento. E aí ele fica... E aí ele fica... E se não, ele vai se solucionar. Mas aí ele vai se solucionar. Alguém sabe que fica com o meu levo, gente? Sim, não é? Então, se eu já não faço e eu não faço, gente, melhor a sua. Uma oração. Será no seu, um, dois, três, quatro. Se eu não me desço, eu não me desço. Pronto, tá? Se eu já estava reforçado mesmo, eu já saio. Sete, seis, linda. Eluridia Helena. Viva Jesus. João Pouca. Viva Jesus. Maria Aparecida Silva. Viva Jesus. Maria Benedita. Maria Benedita Silva. Viva Jesus. Maria Helena Freitas Costa. Maria Angélica. Viva Jesus. Maria de Porto Cruz. Viva Jesus. Maria das Graças. Maria das Graças, que se vem com a universidade, a hora que agora é a universidade da Dona Maria das Graças, que já subiu. Maricéia Rodrigues. Viva Jesus. Marica Dias. Eu moro aqui. Natália Regina. Viva Jesus. José Neide, Viva Jesus. Salete de Madone. Dias? Falta nunca. Anod Aprilia. RISCREMAGEMO. Dias. A gente fala do senhor também. Tipo, os deus pônomeus pônes. Falta dupla. Isso aí que é um pouco sincera Coisa rara desse mundo Pior da equipe da gravação Está há anos da gente viver Esse mundo é nessas horas Mas só coisa rara Pode ser o coração santo Na 315 Foi de tanta santidade Aqui presente Coitado, meus homens Nós estamos vendo os homens Nós queremos ser Estamos no rumo Não, não é? Se não chegarmos lá, nós vamos no início Todo mundo achou? Quando é que você está ensado? O coração santo Do rei nada Do nosso encanto Sempre esperás O coração santo Do rei nada Do nosso encanto Do nosso encanto Sempre esperás Jesus amável Jesus queridoso Deus amoroso Fonte de amor Se tu me deixas Sente as queixas O graça Por o que eu despoz O coração santo Do rei nada Do nosso encanto O nosso encontro sempre será, o coração santo, tu reinarás. O nosso encontro sempre será, divino peito que amor inflama, que brilho a chama, até já estás. Olha esta terra, tão desolada e abrazada, o coração santo, tu reinarás, o nosso encontro sempre será. O coração santo, tu reinarás, o nosso encontro sempre será. O coração santo, tu reinarás, o nosso encontro sempre será. O coração santo, tu reinarás, o nosso encontro sempre será. O coração santo, tu reinarás, o nosso encontro sempre será. O coração santo, tu reinarás, o nosso encontro sempre será. O coração santo, tu reinarás, o nosso encontro sempre será. Então, estivemos reunidos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Mãe de paz, que Deus te abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, tchau, tchau.